A Câmara de Vereadores de Araranguá recebeu familiares e amigos de Fabiana Alano para um memorial relembrando a história dela que faleceu ano passado de covid-19 Ai, estou muito emocionada, eu tenho muito orgulho da minha filha, muito orgulho mesmo, mesmo Eu não pensava que era tanto, mas eu tenho muito orgulho dela Ela é o amor, foi o amor da minha vida, né? Ela, os filhos sempre é, né? Mas, olha, está muito lindo e obrigado mesmo, está muito lindo mesmo Sei lá, não tem palavras, né? Não sei o que dizer Ela era uma menina carinhosa, amorosa, risonha, ela era tudo de bom, tudo, tudo de bom Era uma boa filha Eu acabei de conversar com a mãe da Fabiana, conheci o trabalho dela E a gente passa um filme na cabeça da gente de ver quantas pessoas a gente perdeu nessa pandemia, né? A mãe chora muito ainda, está emocionada com esse lançamento desse espaço E começando com a Fabiana, é um legado que ela deixou para todo araranguaense Ainda nesta noite, ex-presidentes foram homenageados e novos espaços foram estreados na Casa Legislativa É uma noite de alegria, de satisfação e principalmente de gratidão Estou chegando no fim do meu mandato, né? O meu mandato encerra em dezembro E hoje eu estou completando 100% daquilo que eu planejei durante esse ano Que é a entrega do Rau, reformado, a nova galeria dos presidentes, a galeria Lilás Para a gente valorizar as nossas mulheres E o Balcão da Cidadania, que já está funcionando As pessoas já estão procurando Então é uma alegria muito grande, tá? Me empenhei bastante durante esse ano para fazer aquilo que eu havia me proposto Sempre com muita responsabilidade, com muita leveza, com muito respeito E é uma satisfação essa noite para mim e para todos os vereadores, não tenho dúvida A homenagem a todos os ex-presidentes E hoje também eu fiquei muito feliz e me emocionei muito Quando eu vi que nós hoje vamos inaugurar Até vinha a caráter A nossa galeria Lilás As mulheres que aqui passaram E aqui estou representando E é uma honra muito grande servir aos adaranguaenses